É que o teste automatizado vai garantir a consistência dos seus testes. Lembra que eu falei que um teste exige repetição consistente? Um teste automatizado vai te dar isso. Porque uma vez que o teste está escrito aqui, ele é código. E ele vai executar sempre do mesmo jeito, com os mesmos dados. E ele vai executar sempre as mesmas verificações. Então uma vez que você tem o teste pronto, se eu executar esse teste aqui 30 vezes, eu tenho uma garantia de que ele vai fazer sempre a mesma coisa. Agora, quem garante que você, clicando o botão na tela, vai fazer o mesmo teste 30 vezes? Você não vai fazer. Primeiro que você não vai fazer o mesmo teste 30 vezes. E segundo que é muito difícil ser consistente. Você pode até ser escrevendo o seu teste, criando um plano de teste, descrevendo tudo que você tem que testar ali, ou passo a passo. Ainda assim, você não vai fazer 30 testes, eu garanto para você. Tenta puxar na sua memória. Quando você fez algum teste de debug, e você testou mais de 10 vezes a mesma coisa. Passou uma vez, cara, funcionou, já era. Você passa para a próxima. É chato ficar fazendo esse teste toda hora. O teste automatizado elimina isso. Ele vai executar consistentemente a mesma coisa. E não tem chatice. Você simplesmente clica o botão aqui. Ou roda um comando na sua IDE, na linha de comando aqui, e manda rodar. É simples assim. E aí E aí E aí Obrigado.